A mãe de 43 anos e o filho mais velho dela, de 20 anos, passaram por audiência de custódia e vão continuar presos. Já o filho menor, que também participou do homicídio, segue aguardando decisão da justiça. O menor está sendo avaliado, o juiz tem um prazo para se manifestar, para ver se ele vai subir para a internação ou se ele vai ser liberado, aguardar. Estamos aguardando o judiciário se movimentar e se manifestar a cerca. Ele diz que a mãe e os filhos vinham sendo agredidos desde novembro do ano passado. Eles estavam sofrendo algumas ameaças devido a entendimentos, desentendimentos anteriores com relação a uma namoradinha de alguns deles, de alguns dos envolvidos. E aí essa complicação foi seguida adiante. Inclusive existem alguns vídeos deles sendo agredidos. Eles, os supostos autores do fato, sendo agredidos desde novembro do ano passado. Esse fato vem se arrastando. O delegado da Polícia Civil, Ulisses Valentim, responsável pelo caso, ouviu na tarde desta quinta-feira novas testemunhas, incluindo um funcionário da escola onde os jovens estudavam. O inquérito ainda não foi finalizado. O caso segue como homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio. Segundo o delegado, já está claro a motivação do crime. Um dos jovens teria ficado com a namorada do outro. Eles brigaram durante uma transmissão na internet de um jogo de videogame e marcaram o encontro após a aula. Um dos adolescentes feridos gravou entrevistas sem mostrar o rosto e confirma a versão. Já estava rolando a confusão há muito tempo. Já tinha essa confusão. E numa live, se não me engano, da segunda-feira de noite, eu... começou a se xingar. Aí começou a se xingar, falou que estava marcando a briga. Não teve ameaça, falou que estava marcando a briga e marcou a briga para a 3ª feira de manhã, na saída. O adolescente ainda confirmou que a mãe, de 43 anos, incitou a violência. A mãe, se não me engano, falou, tipo assim, é se encostar o dedo do meu filho... Tipo questão de ameaça. Se encostar o dedo do meu filho guardar um... Se não me considerar nem como mãe, né? Porque como a mãe dá uma faca para o filho matar? Tipo assim, como é que a mãe ainda dá uma martelada na cabeça do menino? Tipo assim, para mim, eu quero justiça mesmo.